O GESAT possui a facilidade de atualização remota. Para atender as atualizações da legislação ou eventuais corressores no software básico do SAT, a Cefaz disponibiliza novas versões que devem ser atualizadas no equipamento. É muito simples realizar as atualizações. No sistema de retaguarda do SAT, certifique-se que o equipamento não possui lote de cupons com resultado de processamento, com exceção, para processamento ou em processamento. Nesse caso, sugerimos enviar mensagem pelo Fale Conosco da Cefaz e reportar o erro antes de atualizar. Certifique-se também que as informações de primeiro CFESAT em memória e último CFESAT em memória do resultado da consulta status operacional encontram-se zeradas Acesse o menu Outras Ferramentas, insira o código de ativação e selecione o botão Atualizar. A atualização no GERSAT só é possível se ele estiver ativado e comunicando com a Cefaz. Equipamento Atualizado